Olá, galera! Aqui é a Rave fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo, aqui na Casa da Veia, minha gente, porque tem... Atualização de Páscoa, meu povo! Duas fases novas no capítulo Natural Average Squad e são fases de Páscoa! Que delícia! Aliás, galera, feliz Páscoa aí pra todo mundo que tá assistindo e pra toda a família de vocês, gente, que vocês ganhem muito chocolate nessa Páscoa e que vocês vejam muito game aqui também da Professora Malvada, né, galera? Gente, a gente já jogou essa daqui, Eggs to Die For, que a Professora Malvada tá com os ovos. Não vou dar spoiler, né? Quem perdeu vai aí assistir no canal. E hoje, a gente vai jogar essa daqui, que é That's Not Bunny. Esse não é o coelhinho. Será que a Professora Malvada vai se fantasiar de coelho pra enganar as crianças? Galera, já vou deixando de palavra secreta coelho, beleza? As primeiras pessoas a comentarem coelho vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! É muita animação, deixa o likezão, comenta aí coelho e então, bora pro game! Bora lá, galera! Tá falando aqui. Um coelho de chocolate, hã? Com algumas delícias afiadas? Hum, surpreenda, Professora Malvada, me esti com uma Páscoa pulante. Gente, eu tô traduzindo assim, literalmente, né? Como tá aqui do inglês, então é um coelhinho de chocolate. Hum, algumas coisas, algumas delícias afiadas. Tá bem estranho isso, hein? Surpreenda, me esti com uma Páscoa pulante. E vamos ver, né, galera? Olha, eles têm uma roleta! Olha que topizeira, eles tão brincando de roleta, galera! E tem um coelhinho de chocolate ali na roleta. Ela não gosta de ver ninguém brincando, né, meu povo? Já tá ali, bravona. Foi, pegou o coelho de chocolate! Será que era dela, galera? Pegou a roleta! Gente, ela pegou tudo das crianças, cara. É muito malvadona. Olha a tristeza da Temi, do Nicky. Oh, meu Deus! Qual o nome do outro menino, galera? É a Temi, o Nicky? Qual o nome do outro, que eu não sei? Vamos lá, galera! Vou começar aqui, ó. Faça, make me sti... Então, faça com que... Make me sti... Easter Bunny... Tá, faça que a professora malvada tenha uma experiência de Páscoa horrível. Beleza, galera! Ela tinha colocado aqui, né? Não tá aqui, não? Que ela tinha pego, né, a roleta e o coisinho de chocolate. Gente, lembrando, tá? Eu tô aqui jogando no iPhone. Ainda não atualizou pro meu Samsung, né? Tem dois Samsung aqui diferentes. Gente, não saiu atualização ainda. Mesmo sendo atualização de... Opa, lelê! Que que é isso? Vamos pegar. Ah, é tipo... Como é que chama, galera? Não é flecha? É dardo, dardo. É dardo, beleza. Achei os dardos aqui. Não sei pra que serve. Peguei. Vou pegar aqui o lockpick e o martelo só pra facilitar a nossa vida. E vou dar mais uma olhada aqui pra ver se a gente acha alguma coisa. Ó, nada, galera. Nada, nada. Como eu tava falando aí pra vocês, gente, a atualização é de Páscoa, mas, pelo visto, pro meu outro telefone não vai sair na Páscoa não, hein, galera? Que até agora é nada. Bom, eu não sei o que a gente vai ter que fazer, então eu tô aproveitando que a véia tá lá embaixo e tô dando aquela caçada aqui, né? Ver se a gente acha alguma coisa, galera. Vamos ver. Parece que nada. Eu vou passar... Opa, tem alguma coisa ali? Essa cadeira daqui? Não. Tô passando bem rapidinho, galera. E depois, se a gente não achar nada, a gente passa com calma, olhando, né? Porque a gente tem que fazer esse tour na casa da véia e descobrir onde ela escondeu o coelhinho e a roleta, né? Que era brincadeira lá das crianças, gente. Aliás, gente, quem curte aí brincar era muito top, né? Eu brinquei muito de roleta, né? De roleta de slime. Nossa, brinquei muito da roleta decidir o meu dia. Gente, eu não tô achando é nada, hein? Será que ela guardou no porão ou será que... Se tiver em algum armário, lascou a nossa vida, né, gente? Porque é muito armário aqui na casa da véia. Vamos ver. Vamos ver. Ah, que bonitinha a Renatinha teme. Gente do céu, essa véia escondeu muito bem. E o pior é que eu acho que ela já tá subindo, galera. Não, ela tá muito lá embaixo, aliás, né? Pode ser que esteja tudo lá embaixo, porque tá estranho isso. Aqui nada, ó. Né, Decais, gente? Até agora nada, nada. Pelo menos pelo que eu tô vendo aqui, só achei. Eu acho que vai tá lá no porão, hein, galera? Ou pode tá lá na parte da piscina, né, também. Vamos ver. Ah, a roleta ali, ó. Passando na câmera. Beleza, eu já vi onde tá a roleta. Tá lá embaixo, bem na entrada da casa, tá? Passou na câmera, galera. Que bom que eu tô atenta aqui, porque... Já deve ter aparecido mil vezes e eu não tinha visto, né? Mas tudo bem. Vamos dar essa última olhada, que aí a gente já vai ter feito o tour. Opa! Tem alguma coisa aqui. O que é isso, galera? Um aspirador, não é? Vou pegar. Use o aspirador sabiamente para sugar todas as delícias. Treats. Treats. É delícia, né? Eu acho que é, gente. É. Que tem true core treats. Então, eu acho que é isso. Mas onde estão as delícias? Eu não quero sugar as delícias. Eu quero comer as delícias. Bom, o que que eu faço aqui, meu povo? Ela tá lá embaixo. Eu acho que a gente vai precisar... Agora eu tô sem energia infinita, tá lascado, né, gente? Ah, tá aberto aqui. Tá aberto. Eu acho que eu já tinha aberto. Será que a gente tem que... Ué, eu tinha visto... Ah, tá aqui, tá aqui. Aqui não vai aqui. Isso aqui também não vai aqui. Opa! Tem o coelhinho de chocolate. Que também não dá pra pegar e não dá pra sugar. Será que eu tenho que ligar esse coisa em algum lugar? Ah, onde estão as delícias, meu povo? O que que a gente vai fazer, gente? Gente, só se eu tiver que ligar isso em algum lugar. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada em tudo aqui embaixo, né? Por quê? Parece que não. Será que eu ligo ali? Opa! Não. Gente, que delícias são essas que eu vou ter que sugar? Será que é alguma coisa que tá na cozinha? Pode ser, né? Ela pode tá fazendo uns ovinhos de Páscoa pra ela mesma. Porque ela é malvada, não faz nada pra ninguém. Nem pro namorado dela, gente. Quem é que nem pro namorado dá um presentinho? É ela. Ela mesmo. Ela maltrata o Francis Francisco, né, meu povo? Ela foi lá na academia e eu não tô vendo nenhuma delícia. Que que são as delícias, gente? Como é que eu vou sugar as delícias se não tem delícia nenhuma? Será que tá lá no porão? Vamos ver se tá no porão. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Opa! Eu vi alguma coisa. Não, é crowbar. Opa! Tem alguma coisa aqui sim. O que é isso? Deixa eu jogar fora o martelo. Pegar isso. O que que é? Gente, eu não tô entendendo lasqueira nenhuma. Será que eu tenho... Será que eu tenho que juntar um no outro? Vamos ver, ó. Vou jogar esse aqui. E vou pegar isso daqui que parece ser de sugar também, ó. Ó, ó. Não. Eita, Lelê do céu. Um é um sugador e o outro é um aspirador. E eu não sei. Que lasqueira. Gente, tudo que foi fácil a primeira fase, essa daqui tá parecendo meio difícil, hein. Tá parecendo meio difícil, gente. O que que eu vou fazer? Eu vou dar só uma olhada aqui fora, porque eu não tô vendo... Opa, Lelê. Tem outra coisa aqui? Tem outra coisa aqui, galera. Ô, meu Deus, é muita coisa. Tá tudo aberto, né? A professora malvada foi de boa. E isso daqui vai aonde, gente? Coloque isso no coelho. Beleza. Primeira coisa que a gente conseguiu que faz sentido. Então, vamos lá. Vamos colocar isso no coelho. Coloquei. Ah! E agora eu devo ligar. Ligue o aspirador. Beleza. Coloquei. Tô sugando o que... Ah! E encha. O coelho com flechas. Ai, meu Deus, que a véia já tá vindo. Ajuste o funil. Será que é com isso? Vamos ver. Eita, galera! Tem que ser certinho, hein. Mas como... Vai! Foi, foi! Leaf bloat selected. Eu não sei se eu fiz certo. Ah! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Imoval dos símbolos. Ai, meu Deus do Senhor, ela tá vindo. E agora? Tire todos os símbolos da trollagem. Será que eu tirei? Lascou. Lascou. Eu não sei se eu tirei, né? Eu vi as setinhas saindo. Eu não tirei. Senão apareceria corra. Ai, ela vai ver. Ela vai ver. Vem, véia! Me segue! Ela se ligou. Ah, galera! Ela se ligou. A gente vai ter que fazer de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Bom, galera. O que que eu entendi ali? Eu acho que dentro do coelho, igual dentro dos ovos de Páscoa, tem alguma surpresa, né? E a gente precisa tirar as surpresas do coelho e deixar um monte de dardo dentro do coelho. Foi o que eu entendi. Então, vamos ver agora que a gente já sabe onde estão as coisas, se a gente vai conseguir fazer tudo, né? Já sabemos onde tá o coelho, onde tá... na verdade não lembro. Onde tá o aspirador. Eu acho que tem... lembrei, lembrei. Tá bom. Vamos ver se agora a gente vai conseguir. Eu também não consegui ler com calma, galera. Na hora que a gente apareceu ali pra ajustar o aspirador, eu acho que aquilo dali pode dar um final alternativo, gente. Então, a gente tem que fazer pra dar o final certo, beleza? Então, acho que a gente tem que fazer como? Deve ser ter que fazer no verde, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer no verde. Vamos lá. Vamos achando as coisas com calma. Era isso, isso. E eu tinha achado também... Beleza, já lembrei aqui. Lá na cozinha... Eu espero que a véia não venha logo. E no porão. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antes que... Ah, meu Deus do céu que a véia já tá vindo. Então, vou correndo aqui pro porão. Minha... Nossa, que essa véia tá atrás da gente sem parar, gente. E... E agora? E agora você tá lascada, Renatinha. O que que eu vou fazer? Acho que eu vou sair por aqui, pra véia não vir atrás de mim. E vou entrar lá pela cozinha. Ô, meu Deus, tá difícil, hein, gente? A véia, nossa senhora, dificultou nosso trabalho pra caramba nessa Páscoa. Ô, véia, eu só quero os brindes que vêm dentro do coelho. O que que vocês gostam mais, galera? Do ovo em si ou do brinde que vem dentro do ovo? Porque tem os brindes muito gostosos, né? Tem brinde que é de brinquedo, mas tem brinde que é muito gostoso. Beleza, gente. Peguei aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tentar atrair a véia lá pra cima. Vamos ver se vai funcionar a minha tática, beleza? Ó, tô passando aqui. Vou tentar atrair a véia lá pra cima. Ah, meu Deus, ela já me viu. Pra gente poder fazer tudo com calma, entendeu, gente? Não era pra ter acontecido isso, não. Mas vamos lá. Beleza, eu acho que ela me vendo subir, ela vai subir, né, galera? Vamos ver se ela vai subir. Que aí a gente já desce. Beleza, eu acho que ela vai subir. E aí a gente já desce. Que aí a gente consegue fazer tudo com calma. Ela vai chegar lá em cima, eu acho que ela vai desistir. Vamos lá. Ó, chegou lá em cima, desistiu. Vamos colocar o funil. Beleza. Aí a gente coloca o aspirador, não é isso? Beleza. Olha lá, ó. Tiramos todas as coisas gostosas. Colocamos as flechas, os dardos. E agora a gente tem que ajustar, né? Vamos ver. Então aqui é fraco, forte e perfeito. Eu acho que a gente tem que colocar no perfeito. Vai. Beleza. E agora, beleza. O que a gente faz? Start. Ah, a gente não conseguiu. E tire. Beleza. Vamos lá, galera. Que foi, foi. Beleza. Beleza. Eu tô falando um monte de beleza. Beleza, beleza, beleza. A gente já sabe, Renatinha. Beleza. Eu quero saber é se vai dar o final certo ou o final alternativo. Porque eu acho que se a gente ajustar errado lá, aquela partezinha da setinha, né? Pode dar um final alternativo. Aqui tá aparecendo já. Corra que a professora malvada veio te pegar. E vamos torcer pra dar um final certo. Galera, dando o final certo, eu vou trazer depois o final alternativo aqui pra vocês. Eu acho que se a gente colocar ali forte ou fraco, vai dar um final alternativo. Olha lá. Olha lá. Ai, meu Deus. Ela quebrou pra ver se achava... Ah, toma, véia. Minha nossa senhora. Coitada da véia, gente. Olha isso. Girando, girando na ruleta. E as crianças tudo rindo da cara dela, gente. Conseguimos, galera. Vamos comemorar. É a dança da galinha. Pô, 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 pô. Eu trolei a sua pascunha. Pô, 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 pô. Galera topzera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e nos vemos no próximo game.